Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um tema que já não aparece aqui no canal há algum tempo. A nossa primeira edição de clipes lésbicos do ano. E pra ficar ainda melhor, todos são bem intensos. Cada um da sua forma, né? Pra vocês ficarem super apaixonadas e sonhando acordados com a crush. Porque não tem nada melhor, né? Quer dizer, só realmente está ao lado da crush. Mas como nem sempre é possível, prepara o coração e vem comigo. A primeira dica conta uma história de coração partido. São duas mulheres que estão sofrendo com a perda do amor, mas o desejo permanece. Quem nunca, né? Mas não para por aí. O mais interessante desse clipe é que ele foi feito com a intenção de celebrar as mulheres de todas as cores e as pessoas LGBTQ. Inclusive, uma das atrizes é trans e a outra é andrógina e ativista. Lançado em 2017, o clipe Don't Pull Away, de J. Views, retrata um amor interracial de uma forma bem visceral e cinematográfica. A intenção é refletir o mundo como ele é, com todos os tipos de pessoas e amores. Agora, que tal vocês darem uma olhadinha nesse clipe? Eu não quero dar muitos spoilers sobre o próximo clipe. Porque eu acho que vai ser muito mais interessante se vocês descobrirem o final dessa história sozinhas. Mas eu já adianto que é um romance teen meio rebelde e bem gostosinho de assistir. Começa com uma garota de colégio que está super apaixonadinha por uma crush que ela viu passar na rua. E aí a história vai se desenrolando desse ponto. A letra tem muito a ver com o que se passa na cabeça dessa garota, tanto em relação a ela mesma como sobre a outra, né? Por quem ela está apaixonada. O clipe chamado Dots and Dashes, Enough Already, da banda Silverson Pickups, teve mais de 6 milhões de visualizações aqui no YouTube. Chegou a hora de conferir um pouco dessa aventura super apaixonada das jovens. Chegou a hora de conferir um pouco dessa aventura super apaixonada das jovens. Uma pausa rápida aqui, antes da próxima indicação. Eu quero saber se vocês já deixaram o like nesse vídeo. Bom, se ainda não deixou, esse é o momento ideal. É só apertar o botãozinho com o dedo pra cima aqui embaixo. Outra coisa importante, se você está curtindo esse vídeo e quer ver mais desse tema de clipe sapatão por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque, gente, são 3 vídeos novos toda semana, sem falta. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 21 horas, ou seja, 9 da noite. Se você marcar bobeira, vai acabar perdendo dicas super incríveis. Então, já se inscreve, ativa o sininho. E agora sim, a gente pode voltar pra programação normal. Então, pra finalizar, nossa última canção de amor sapatão do dia se chama Stay or Run, da cantora Oriana. Apesar de a música sair em inglês, uma das mulheres é argentina e a outra uruguaia. O clipe mostra um casal de mulheres que viveu bons momentos, mas por algum motivo, elas acabaram se distanciando. Porém, uma delas diz que não se sente completa quando tá longe da outra e que por mais que ela não quisesse precisar de ninguém, o que ela mais queria era estar com a outra, era ter o amor da outra. E aí, como vocês acham que essa história vai se desdobrar? Bom, confira um trechinho do clipe pra ter uma ideia. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os links dos clipes que eu falei hoje vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem facilmente assistir. E depois que forem lá, volta aqui nesse vídeo e me conta nos comentários qual que você mais gostou, o que você achou deles. E se quiser ficar mais perto de mim, já sabe, né? É só me seguir no Instagram que tá aqui na tela ou se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Fequinha Atriz e vai estar bem aqui no meio da tela com uma foto minha assim que esse vídeo terminar. Você clica na foto e já vai direto pro canal. É isso, um beijo e até logo!